A CICAM e o Conselho de Desenvolvimento de Campo Morão realizam o Seminário de Desenvolvimento Econômico. Nós vamos conversar com o Fernando Mizotti, presidente do Codecam. Fernando, quais são os objetivos deste seminário? O objetivo deste seminário é justamente colocar a sociedade civil para debater realmente o desenvolvimento econômico, mas com viés de sustentabilidade, porque a gente vê que não adianta nada. Ver o desenvolvimento econômico de uma forma agressiva não faz sentido. A gente quer uma sociedade mais justa, mais sustentável. O propósito do Codecam é justamente ter uma cidade gostosa de se viver, para que nossos netos, nossos filhos por aqui fiquem, uma cidade que seja a cidade dos sonhos. Durante o evento vai acontecer também uma premiação. Que premiação é esta? Isso. A gente fez uma premiação onde a gente está mapeando quais são as principais iniciativas que existem em Campo Morão, os principais projetos que visam o atendimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Que são práticas que visam cuidar do meio ambiente, uma sociedade mais justa, enfim, ter uma série de metas para a gente tornar o mundo melhor. E começando aqui por a nossa cidade. Você citou a ONU. O Conselho recebeu uma chancela da ONU? Isso, exatamente. O CIFAL de Curitiba, que é uma entidade que se reporta, a UNITAR, que é uma agência da ONU, que trata desses temas, o ODS no mundo, chancelou o nosso evento e está comunicando à ONU e vai reportar exatamente o que nós estamos fazendo aqui para deixar mapeado e agora a ONU vai ter ciência do nosso evento aqui em Campo Morão. Nós vamos conversar agora com o Carlos Faco, que é o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Morão. Carlos, qual é a importância dos conselhos para a administração pública? Bom, a gente vive numa democracia, a gente vive numa república. Então, a participação popular se dá especialmente através da sociedade organizada e organizada através de conselhos. O Campo Morão hoje tem mais de 80 conselhos em todas as áreas, em várias instâncias de governança, que são responsáveis pelo quê? Exatamente para trazer as demandas da sociedade, aquilo que eles ouvem, aqueles que se discutem em cada um desses temas, para que a administração possa, ao pensar o município como um todo, contemplar esses desejos que são de cada classe. E um evento como este seminário, é importante para esse desenvolvimento também, que as pessoas se reúnam, discutam as ideias? É, esse é um evento que reúne esses conselheiros. Esse ano, especialmente, ele está premiando iniciativas de conselhos, reconhecendo, porque hoje é o dia do conselheiro municipal, criado através de uma lei, então, é um reconhecimento a todas essas pessoas que trabalham voluntariamente em cada um desses conselhos da cidade.